Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as dúvidas frequentes, as mais frequentes de Mega Hair. Uma delas, as clientes me questionam bastante sobre a questão da liberdade de poder fazer as coisas em casa. Pode lavar o cabelo em casa, desde que cuide com o protetor térmico. O retoque de raiz, tanto de mechas quanto de tintura, pode ser utilizado também no dia a dia, porque vai depender da técnica e da variação de manutenção. A única coisa é que quem faz alisamento, a gente indica fazer somente nas manutenções, para pegar bem a raiz ali, por questão de frizz, de volume. Mas questão de tratamento, pode aplicar em todo o cabelo, até porque é um cabelo humano, só trabalha com cabelos humanos. Então ele acaba tendo toda a absorção, como se fosse um cabelo natural. Podem ser utilizados para ir para a praia, para a piscina. Claro que as loiras têm que ter um cuidado maior, principalmente pela questão do cloro, para não deixar os cabelos verdes ou azuis. Mas morenas podem entrar. Claro, uma dúvida aqui, que é a principal, que muitas me perguntam, é a questão de dormir de cabelo molhado. Na verdade, tanto com mega hair ou sem mega hair, não é indicado. Mas, se for as técnicas de queratina e de nano cápsula, micro cápsula, pode sim, esporadicamente, deixar o cabelo molhado, que não tem problema. Qualquer dúvida, pode me chamar para esclarecer, se tem interesse no mega hair e tem suas dúvidas, pode me chamar ou no Insta ou no WhatsApp, que a gente esclarece suas dúvidas.